Deve, nessa aula aqui a gente vai criar o nosso componente de grupo e deixar ele recolhível. Então tu só pode ser maluco se tu não assistir essa aula aqui até o final, porque eu tenho certeza que é uma das aulas mais interessantes que eu já fiz nesse curso. Então conto contigo até o final. Olá Dev, tudo certo contigo? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Next.js Tailwind CSS TypeScript. Dev, nessa aula aqui a gente vai criar o nosso componente de grupo. Pois é, a gente vai agrupar as nossas aulas. Na aula anterior tu viu que a gente criou o nosso componente de aula em si, de class. Nessa aula a gente vai dar sequência no desenvolvimento e vamos criar o componente de grupo. A ideia desse componente é ele agrupar várias aulas. Ele seria tipo, não é grupo, na verdade é uma sessão, vamos dizer assim, é uma sessão de aulas. Porque a gente tem o nosso curso que tem muitas aulas, é muito grande. Esse curso aqui, se tu for ver, ele tem muitas aulas, ele é bem grande. Então vai ter mais de 40 aulas provavelmente esse curso. Então a ideia é o que? É quebrar esse curso em pacotinhos menores de aulas que façam sentido. Então se tu estiver acompanhando esse curso aqui por dentro da nossa plataforma, Codarce, essa mesma plataforma que a gente está desenvolvendo junto, que eu já desenvolvi ela uma vez antes desse curso aqui, para ter uma noção, é o codarce.com que está online. A gente está desenvolvendo essa plataforma de novo. Então, se tu estiver acompanhando aqui por dentro, tu vai ver na lateral aqui, ou aqui, talvez, não sei, eu fico meio perdido aqui na câmera. Mas enfim, tu vai ver aqui nessa tela aqui, que a gente tem sessões, certo? Então tem várias aulas, e as aulas estão agrupadas em pacotes de aulas menores. Então tu vai ter a criação da tela de detalhe de curso. Então tu vai ver que ela é um grupo de todas as aulas relacionadas com a criação da tela de detalhe de curso. Então, esse grupo é o responsável por agrupar as aulas dessa forma. Então, olha só, sem mais delongas, vamos começar o desenvolvimento e bora lá. Olha só, Deve, só para não perder o costume, tá? Não se esquece de dar o like e se inscrever nesse canal se tu não for inscrito. Se fizer sentido, cara, se tu tiver interesse, torna-se membro desse canal também, porque os membros já têm acesso antecipado a mais aulas desse curso. Então já tem bastante aulas à frente aqui que tu pode acompanhar, beleza? Bom, vamos aqui para o Notion para ver o que a gente vai fazer nessa aula e depois a gente segue em frente. Olha só, a gente vai criar o nosso componente de grupo. É, vai ser grupo mesmo o nome do componente, eu acho que pode ficar assim. E esse componente aqui, a gente vai precisar criar o componente, vamos definir algumas propriedades, HTML básico, aquela estrutura de sempre aqui que a gente já está mais ou menos acostumado. Então, olha só, só para a gente ter uma noção, o componente de grupo é esse cara aqui, ó. É um grupo, tá vendo? O grupo é esse componente que a gente expande e mostra as aulas dentro dele. Ele pode ter mais aulas, pode ter menos aulas, mas o componente de grupo é esse daqui, tá? Não se trata de todos os grupos, mas sim de um deles só, que é ele ser expansível, alterar o ícone quando a gente clica aqui. Essa é a ideia desse componente, tá? Simples assim, a gente quebra os nossos componentes em pedaços menores para simplificar o desenvolvimento e a manutenção no futuro. E até mesmo o nosso entendimento agora, fica mais simples da gente visualizar em pedaços menores, né? Voltando aqui para o nosso projeto, pode ver que, olha só, a gente já tem aqui o componente de aula totalmente desenvolvido, certo? Agora, vamos lá para o nosso Visual Studio Code, então, e vamos começar a desenvolver o nosso componente de grupo. Aqui, ó, a gente tem o nosso componente de class, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V nesse componente de class, vou alterar o nome dele e vou chamar de class group, ok? Class group aqui, ó, em todos os lugares que a gente tem class, vamos alterar, olha só, para class group. Cuida para não alterar aqui, ó, o class name, tá? Não é essa a ideia, mas olha só, a gente já tem aqui class group. Então, qual é a diferença do nosso componente de class para o class group? A gente vai ter o title, né, do mesmo jeito, então vai ser igual, ó, um componente, de grupo, ele tem um title também, tá? Só que ele expande dentro dele, ele tem as aulas. Então, dentro desse nosso componente aqui, em vez de a gente ter o player URL, a gente vai ter o classes. Exatamente, a gente vai ter o classes, e esses classes aqui, o que ele vai ter dentro desse cara aqui? A gente vai precisar ter algumas informações aqui, para a gente poder montar na tela os nossos componentes de aula, tá? Porque aqui são as nossas aulas, de fato, então a gente vai ter uma lista de aulas. O que é uma aula para nós? Uma aula para nós vai ser o id, que é uma string, a gente vai ter o title, ok? Que é uma string também, e a gente vai ter, deixa eu pensar, eu acho que é só isso que a gente vai ter, na verdade. A gente precisa do id da aula, ok? E do title da nossa aula, vamos dar uma revisada no nosso componente de class. Aqui, a gente só tem o player URL, certo? E o title. Então, é isso, tá? A gente só precisa do id da aula e do title, porque com esse id, a gente vai conseguir montar a nossa URL para mandar para a nossa aula de fato, ok? Então, vou remover esse cara aqui, vamos passar classes aqui, e deixa eu pensar uma coisa. Outra coisa que a gente vai precisar ter aqui também é o nosso course ID. Então, esse cara aqui vai receber course ID, dessa forma, ok? Por que a gente vai precisar disso? Olha, vamos começar a alterar o nosso HTML e a gente já vai entender o porquê disso aí, tá? Então, olha só, vou passar aqui um fragment, e para este fragment aqui, eu vou passar, olha só, o class. E o class vem de .barra class. E esse class aqui, olha só que interessante, a gente precisa passar o title, né? E a gente precisa passar o player URL, essas duas informações. Só que de onde é que isso vem? Isso vem de dentro das nossas classes. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou dar um Ctrl X nisso aqui, ó, vou passar o colchetes, as chaves. Vamos passar aqui, ó, classes.map.class, ou melhor, a gente não pode passar só class aqui, em letras minúsculas, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou passar parênteses e vou desestruturar. Olha só, só para tu entender, tá? Ó, eu vou passar aqui, ó, aero function, e tu vai ver que, olha só, ele está dando erro. Por que disso? Porque o class, ele é uma palavra reservada do JavaScript, então tu não pode usar ela aqui, tá? Agora, se tu colocasse class underline, pode. Se tu colocar underline class, também pode, né? Ou class object, também pode, tá? Isso assim pode. O que tu não pode é colocar class. Outra coisa que tu poderia fazer, colocar class com letra maiúscula, também pode. Só que não faz sentido para o nosso caso aqui. Então, aqui, eu vou optar por desestruturar o nosso class. E olha só, desestruturando o nosso class, a gente tem o id e tem o title. O resultado final é o mesmo. Aqui, ó, eu vou passar um parênteses. Para esse parênteses, eu vou colar o nosso class. Dessa forma. Tu percebe que está dando erro aqui. Que erro que está dando? Olha só, se a gente deixar o mouse, missing key. Ou seja, a gente precisa passar uma propriedade key aqui para o nosso map funcionar corretamente. Ok? Olha só, esse key aqui, eu vou passar o id para ele. Para o title. Tu deve estar imaginando o que eu vou passar. Eu vou passar o title. E para o player url, eu vou passar chaves aqui e vou passar o crase. Por quê? Porque a gente vai precisar montar aquela nossa url. Então, dentro de page, vamos copiar essa nossa url que a gente tinha feito na aula anterior. Copiei esse cara. Vamos aqui dentro do group. Posso fechar o class, não vou mais precisar dele. E colo aqui. Então, olha só. Aqui a gente tem o course id. Vamos, primeiro eu vou importar aqui, vamos desestruturar o course id também. Então, primeiro, para compor a nossa url do player, eu preciso do course id. Então, eu vou passar o cifrão, o course id já pegou daqui, beleza. E do class id, vou colocar o cifrão. Só que tu percebe que ele não está entendendo esse class id. Por quê? Porque esse class id, na verdade, é esse id aqui. Então, eu só tenho que passar id. Ok? Então, aqui eu já estou montando a nossa aula e passo o player url, que é para onde a aula vai fazer a navegação. E passo o título também. Ou seja, agora a gente está renderizando uma lista de aulas. Beleza? Vamos colocar esse componente na tela para a gente ver o resultado. Olha só. Aqui no page, a gente tem o class. Beleza? Era o que a gente tinha antes. Só que agora, olha só. Eu vou passar o class group aqui. E aí, tu pode ver que ele já vai reclamar das propriedades. E com razão. Vamos voltar aqui e vamos apagar esse class. Ok? Esse import, depois a gente vai trocar. Porque a gente não vai usar o class group aqui direto. Nós vamos usar o course content. Beleza? Então, olha só. Class group. Quais as propriedades que eu preciso passar para ele? Só vou copiar esse título aqui, porque a gente vai precisar dele depois, tá? Então, olha só. Para o nosso class group, a gente vai precisar do title. Do title é o title da nossa class em si. Ou melhor, é o title do nosso grupo de aulas. Se a gente voltar aqui, a gente tem introdução e apresentação do projeto. Então, tá. Introdução e apresentação do projeto. A gente vai ter aqui course ID. Qual é que é o nosso course ID? A gente pode voltar aqui no navegador. E olha só. O nosso course ID é esse cara aqui, ó. No nosso caso aqui, a gente até está usando o 1, 2, 3, né? Então, o que seja. Na verdade, olha só. A gente poderia pegar... A gente até não tem o course ID aqui, ó. Então, tá. Vamos passar aqui, ó. 1, 2, 3. Que é o parâmetro ali, o ID do nosso curso de fato. Que a gente tem aqui nessa aula de desenvolvimento. Depois, a gente vai parametrizar isso daqui. Para ele receber realmente os IDs corretos, tá. E, por último, a gente vai ter o classes. E para esse classes, a gente vai precisar passar um array. Ok. A gente pode passar um array vazio para esse cara. E aí, se a gente olhar na tela, tu percebe que ele não renderizou nada. Né. Por quê? Porque está vazio, né. Claro. Agora, a gente pode quebrar a linha aqui. E a gente pode passar um objeto. Esse objeto, ele precisa de ID. E de title. Então, o title vai ser o title da nossa aula. Então, olha só. Next tem o índice CSS, etc e tal. E o ID, a gente pode colocar, sei lá, 2, 3, 4. E aí, olha só que interessante. Se a gente voltar aqui no navegador, pode ver que a gente já tem a nossa aula de volta, né. Show. Só que, olha que interessante. Eu posso duplicar essa aula. Eu vou trocar, colocar um ID diferente aqui. E aqui, eu preciso de uma vírgula no final. E aqui, a gente vai ter a aula 01, tá. E aí, a aula 01 do nosso projeto lá, ela seria a apresentação do protótipo. Então, olha só. Apresentação do protótipo. Olha só. Quando a gente volta para o navegador, a gente vai ver que, olha aqui que interessante, a gente tem duas aulas renderizadas. Ou seja, a gente já está renderizando uma lista de aulas, um agrupamento de aulas, certo? Só que ainda falta coisas aqui, né. Então, dentro do nosso Class Group, o que mais a gente precisa aqui? A gente precisa organizar um pouco mais essa estrutura aqui. Porque até agora, a gente só está jogando coisas na tela, né. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer. Olha só. Olhando aqui para o nosso projeto final, né. A gente vai precisar fazer essa parte aqui, que a gente pode clicar e expandir. Que seria o título do nosso grupo de aulas. Então, como é que a gente vai fazer isso? Não tinha como isso aqui ser mais simples. Olha só. Vamos passar um button na tela aqui. Dentro desse button, a gente vai receber o title. Que é o title do nosso grupo. Se a gente voltar no navegador, tu vai ver que, olha só. A gente já tem aqui e ele é clicável. Só que não acontece nada. Certo? E com razão de não acontecer nada, né. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? A gente precisa configurar algumas coisas aqui. Vamos voltar no nosso protótipo, que é a parte de estilização, né. No nosso protótipo, olha só. A gente tem o nosso grupo aqui. E se a gente olhar, olha só. O nosso grupo, vamos expandir ele para ver o que a gente tem dentro. Primeiro, a gente tem um ícone. Segundo, a gente tem o título. Então, o título a gente colocou. Agora, a gente só precisa do ícone. Qual é que é o ícone? Olha só, aqui a gente tem o ícone, né. O keyboard arrow down. Vamos colocar aqui, então, ó. MD, keyboard, keyboard arrow down. Adicionado o ícone. Vamos ver no navegador como é que ficou esse ícone? Olha só, tá zoado. Tá lá em cima. A gente precisa corrigir isso daqui, como a gente fez com a class. Então, olha só. No button, vamos passar um class name. Vamos passar um flex. Só com flex, ele já fica um do lado do outro. A gente quer o items center. E aí, olha só. Ele já alinha. Legal. O que a gente quer agora também? A gente quer que o ícone tenha um size de 24. Que é o tamanho do ícone que a gente tem no nosso protótipo. Olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 24 é o tamanho do nosso ícone. Show. Agora, outra coisa que você deve ter notado é que ele tá grudado também como tava antes, né. Como é que a gente resolve isso? Vamos tacar ali um gap nesse cara. Qual é que é o gap que a gente precisa pra esse grupo aqui? A gente precisa de um gap de 24 e um padding de 16. Igual foi com a nossa aula. Então, a gente vai pegar um padding de 24, que é o gap 6, melhor dizendo, né. É o gap primeiro. E depois o padding de 4, que daí é o padding de 16. Quando a gente volta na tela, olha só. Tu percebe que ele já tá muito, mas muito mais próximo do que a gente esperava, né. Só que tu percebe que ele tá muito parecido com a nossa aula, né. O que que tá faltando aqui? Cara, tá faltando a gente colocar um background color. O background nesse cara aqui vai ser o bg paper. Se a gente volta pra cá, olha só que interessante, cara. Ele já começou a ficar um pouco mais parecido, né. Agora, só pra não ficar confuso aqui, a gente pensar que tá grudado aqui e tal. Vamos dar um espaçamento do nosso header pra o conteúdo do nosso curso. No nosso page aqui, a gente tem o course header e o class group, né. Nesse cara aqui, vamos passar um flex. Flex, flex, traço call. E vamos passar um gap de 4. Pode ser por enquanto. Só pra gente ter uma separação entre os dois, tá. Isso aqui, ó. É só pra gente conseguir fazer um alinhamento correto e a separação, né. Que é o gap. E aí, ó. Tu percebe que já ficou mais interessante de visualizar. Outra coisa que ele já fez pra nós foi utilizar todo o espaço disponível pra esse nosso cara aqui, ó. Pra nossa div, pro nosso button, né. Que tem o background. E aí, ó. Tu percebe que, cara, tá muito parecido. Olha só. A versão final com a versão que a gente tem agora. Com a versão que a gente tem agora. Percebe que tá bem parecido, né. O que que falta a gente fazer aqui? Vamos fazer o tratamento pra ele encolher ou não essa sessão. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse tratamento? Isso aqui é dentro do nosso class group. Olha só. Pra fazer isso, vocês já devem ter visto outras vezes que a gente vai precisar de um state na tela. Show. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa de tudo. Ó. Esse link a gente não precisa mais, tá. Vamos passar uma diretiva que vai ser o useClient. No Next. No Next.js a gente precisa. No Next.js a gente precisa colocar essa diretiva. pra dizer que esse componente aqui, ele vai ser hidratado no front-end e vai ter um componente de... E vai ter um state dentro dele, né. Vai ter uso de hooks aqui dentro. Olha só. Acabei de visualizar esse ícone aqui. A gente não precisa mais, tá. Esse outline. Então pode remover ele dali. Agora sim, ó. Aqui dentro, vamos colocar aqui, ó. Const. É. Abre colchetes. É igual. UseState. Esse useState, ele inicializa falso. E o que que a gente vai ter nesse state? É o open. E setOpen. Aqui a gente tem a importação do React. Vou colocar ela primeiro. Vou separar as importações internas pras importações de bibliotecas externas. Beleza. Só pra gente manter a organização. Aqui a gente tem o nosso ícone. Aqui a gente tem o nosso button e o nosso state. Percebe que não tá acontecendo nada, né. Ok. O que que a gente vai precisar fazer? Quando a gente clicar no nosso botão, a gente tem que alternar esse state. E aí vocês provavelmente já sabem como é que faz isso. Eu não vou explicar muito aqui. A gente já fez outras vezes. Eu vou colocar o onClick. No onClick, eu vou fazer o setOpen. E vou negar o open. Por que disso? Porque se o open for falso, ele vira true. Se for true, vira falso. E aí ele fica alternando esse nosso estado sempre, tá. Agora, vamos voltar aqui. Tu vai perceber que, olha só, não tá acontecendo nada. Certo? E faz sentido, porque a gente não configurou esse nosso open aqui pra ele realmente fazer alguma coisa. Agora, o que que esse open vai fazer? Primeira coisa, o nosso ícone aqui. Ele vai alternar o nosso ícone. Então, olha só. Eu vou passar aqui, ó, chaves. Vou dar um ctrl x. Vou passar open. Quebra linha. Interrogação. Quebra linha. Dois pontos. Quebra linha. Então, olha só. Se eu tiver com o open true. Mostra o ícone de arrow down. Se tiver falso, mostra o ícone de arrow right. Eu acho que é o arrow right. Daí a gente importa esse ícone de arrow right. Beleza? Volto aqui. E olha só. A gente tá com o cenário invertido aqui, né? Ou não? Não. Vamos dar um f5 pra ver. É. Ele inicializa falso. Então, o componente, ele inicializa fechado. Tá certo? O ícone, ele fica com arrow right. Se eu clico, ele joga pra baixo. E aí, a árvore expande as nossas aulas. Se eu clico de novo, ele fecha. Só que tu deve ter notado que as aulas continuam sempre aqui. Elas não tá acontecendo nada com elas, né? Por que disso? Porque a gente não configurou ainda a exibição das nossas aulas de fato. E aí, aqui vai entrar uma outra configuração que a gente vai precisar fazer antes de finalizar isso daqui. Que é o quê? Porque a gente vai precisar configurar aqui o HTML semântico desse nosso grupo. Como assim, Lucas? Como assim HTML semântico? Olha só. A gente tá tentando aqui seguir as melhores práticas possíveis de HTML semântico, tá? E uma das coisas que a gente pode fazer aqui, que é quando a gente estiver trabalhando com listas, a gente vai utilizar os componentes do HTML pra renderizar as nossas listas. Olha só. Vamos dar uma olhada aqui, vamos inspecionar esse nosso componente e ver como é que ele tá sendo renderizado hoje. Olha só. Tá vendo aqui? Aqui tá o nosso botão e aqui tá o link 1 e aqui o link 2, tá vendo? Ó, esses links aqui, então ele tá seguindo o HTML porque é um A, é uma tag A, é um link, só que tu percebe que ele tá no mesmo nível do nosso course header, nosso button, as aulas, tipo, tá tudo, tá tudo uma coisa do lado ou da outra, né? Qual é o problema disso? Quando um crawler estiver analisando a nossa tela, o robôzinho do Google, né? Ele vai olhar para a nossa estrutura do HTML e ele vai tentar ler essa estrutura pra sugerir melhor, pra trabalhar melhor o SEO pra nós. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa seguir algumas regras do HTML pra que a nossa estrutura do HTML esteja de acordo com o padrão da web. E com isso, os crawlers, né, do Google, Twitter, Facebook, todos esses caras, eles vão sugerir melhor o nosso conteúdo. A gente vai ter uma performance de SEO melhor fazendo esses tratamentos. Então, olha só, list HTML. Olha só, HTML lists, a gente pode olhar esse site, W3Schools aqui, é o melhor sitezinho pra esse tipo de coisa, sabe? Pra o root do HTML, como fazer esse tipo de coisa. E olha só, como é que esse cara aqui sugere que as nossas listas devem ser? Olha só, a gente tem aqui, ó, listas não ordenadas, a gente tem exemplos, ó, Order Add Lists, que é o nosso caso. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, no Order Add Lists. E olha só, a gente tem Order Add Lists, que é o OL, LI, né? Então, a gente tem essa estrutura de lista que a gente precisa colocar. Então, olha só, a gente tem que colocar esse mesmo formato aqui dentro da nossa aplicação. Então, bora lá. Dentro do nosso Visual Studio Code, aqui, ó, por fora das nossas aulas, a gente vai colocar o OL. Esse OL vai ficar em volta das aulas, né? Então, olha só, as nossas aulas vão ficar dentro do OL, beleza? Se a gente voltar aqui, ó, pode ver que a estrutura já começou a ficar mais interessante. Olha só o nosso OL aqui. A gente sabe que aqui dentro a gente tem uma Order Add List, uma lista ordenada, beleza? E esta lista ordenada, por enquanto, ela só tem as tags lá, né? Só tem os links. Só que, olha só, aqui dentro a gente vai passar um LI, que o LI é o quê? É um List Item, beleza? Ó, e esse Key que a gente tem aqui, a gente precisa passar para o LI, especificamente. Beleza? Agora, se a gente voltar aqui no navegador, tu percebe que, olha só, a gente tem o nosso OL e a gente tem o LI, tá? E eles estão um do lado do outro aqui, ó, na estrutura perfeita que o HTML semântico espera. Outra coisa que a gente tem que configurar aqui, e aí é do nosso gosto mesmo, vamos dizer assim, né? A gente precisa melhorar um pouco esse, o CSS que está em volta aqui, ó. Porque esses caras, eles estão sem CSS, eles estão sem configuração alguma. Então, o que a gente vai fazer? Esse cara aqui, ó, ele vai receber um Class Name, ele vai receber Flex e Flex-Call, tá? E o Gap, ele não vai receber Gap nenhum. Isso aqui só vai servir para forçar que estes elementos aqui, eles fiquem um abaixo do outro, tá ok? Então, olha só, se a gente voltar aqui, percebe que está tudo igual. Só que aí, voltamos à questão anterior. Quando a gente clica aqui, ó, vamos dar até um F5, porque ele está meio zoado agora, né? Ó, quando a gente clica aqui, tu percebe que, olha só, as nossas aulas continuam aqui. Isso aqui não deveria ocultar elas ou alguma coisa assim? Não, isso não deveria ocultar elas e a gente vai trabalhar nessa configuração agora. Então, como é que a gente faz para ocultar as nossas aulas? Primeira coisa, para o nosso ol, vamos passar um data traço open, que vai ser igual a open. Simples assim. E, aqui na nossa classe, nos nossos class names, a gente vai passar o seguinte, ó. Data colchetes, dentro a gente vai passar open igual a false. Então, a gente vai ter o quê? Hidden. Simples assim. Olha só o que que acontece. Quando a gente inicializa o state como falso, as aulas sumiram. Olha o detalhe, tá? Olha aqui para o HTML. Está vendo aqui no HTML, no DevTools? Ó, a gente tem o OL e ele está como falso. Só que o nosso HTML, ele continua aqui. Por que disso? Isso aqui, de certa forma, deixa o nosso HTML mais pesado, tá? Mas, nesse caso, não tem problema. Então, olha só. Ele continua aqui. Por que ele continua, se ainda assim ele deixa o HTML pesado? Porque a gente quer que o robozinho do Google, ele encontre esses links dentro da nossa página. Então, olha só. Ele só está escondido para o olho humano, vamos dizer assim. Mas, o HTML, ele continua ali para ser encontrado, tá? Então, se a gente expandir agora, olha só. Mostrou as nossas aulas. Cliquei. Fechou. Olha só. Ele já está fazendo o comportamento que a gente espera. Ele já está alternando as nossas aulas. Beleza? Então, olha só. Esse é o tratamento que a gente precisava fazer, tá? A gente já está recebendo várias aulas. A gente já tem o tratamento de grupo. Ele já expande e já encolhe as nossas aulas. Vamos dar uma olhada no Notion. O que faltava a gente fazer antes da gente encerrar? Então, a gente já criou esse cara. Criamos as propriedades. Definimos o HTML básico. Deixamos o expansível. Adicionamos os ícones e... Agora falta o famoso commit. Vamos lá, então. Source e Control no Page. A gente alterou, né? Removemos o Class e colocamos o Class Group. Beleza. Posso dar um Stage nesse cara. No Class Group, a gente criou esse componente. Dentro dele, a gente tem o Use Client. A gente tem as propriedades aqui que a gente está recebendo. E a gente tem aqui o Button, né? Que a gente clica e ele alterna, né? Quando a gente clica em cima dele. E aqui a gente tem o nosso OL, que é uma lista ordenada. E, cara, show de bola. É isso. Podemos dar um Stage. Aqui a gente vai colocar um Fit. Add Class Group Component. Posso comitar isso daqui. Já está sincronizando com o repositório na nuvem. E, Dev, me diz aí. Curtiu essa aula? Gostou disso que a gente fez? Então, olha só. Se tu curtiu, não se esquece de dar um like. E comentar aqui embaixo. Cara, curti demais o componente, tá? Comenta aí embaixo, só para eu saber que tu chegou até o final da aula. E, Dev, a gente se vê na próxima. E valeu!